O barulho das máquinas marca uma nova história que está sendo construída por mulheres internas na unidade prisional feminina em São Luís. Elas fazem parte do programa Trabalho com Dignidade, que oferece capacitação profissional a pessoas privadas de liberdade e oportunidades de trabalho. Dessas máquinas e das mãos habilidosas saem a produção de equipagens esportivas para atletas de diferentes modalidades. A expectativa é que aqui sejam entregues cerca de 7 mil peças. Entre o trabalho das internas e os esportistas que usarão as equipagens está a parceria das secretarias de administração penitenciária e do esporte lazer. É mais uma frente de trabalho que a Secretaria de Administração Penitenciária está atuando agora em parceria com a Secretaria de Esportes do Governo do Estado e com o Ministério dos Esportes. Então essa frente hoje de equipagens que serão doadas posteriormente para comunidades, para prefeituras, escolas, hoje estão sendo confeccionadas na unidade prisional feminina, estabelecimento prisional do sistema penitenciário, com o apoio do Governo do Estado, com o apoio do governador Carlos Brandão. Então é mais uma frente de trabalho que vai atender a necessidade da sociedade maranhense. O programa é uma estratégia de ressocialização por meio do trabalho, que gera benefícios tanto para as internas quanto para a comunidade. Para estas mulheres, estar em cumprimento de pena e ter a chance de aprender uma profissão é uma oportunidade que não pode ser desperdiçada. É uma experiência de vida que tem me ajudado muito, porque eu cometi o erro lá fora e estou aqui. Então tem essa oportunidade de eu passar a tarde trabalhando, amanhã eu estudo e eu já estou com 11 anos aqui. E esse aprendizado é muito importante, só que eu já estou com muito tempo, porque trabalho em malharia. E se eu tiver outra oportunidade de serviço para mim seria melhor. Mas como eu só estou tendo essa, eu agradeço a Deus todo dia.